Fala galerinha, fala pessoal, aqui eu estou filmando mais uma vez aqui, aqui é o meu sobrinho Mateus, ó, tomando banho, tá? Aqui no riacho, aqui é de um renascento que tem ali pra cima, eu mostrei no vídeo anterior, aí, bacana, e a água aqui, pessoal, é show, ela cabia barrentinha, porque chovendo bastante, mas essa água aqui, totalmente mineral, pessoal, até tem copa aqui, ó, pessoal, tomar água ali, ó, formaram aqui já, já foi filmado antes, tá? É nascente que eu estou do outro canto aqui, tá vendo, ó, muita nascente, aí, essas pequenas nascentes aqui, ó, aí formam esse pequeno riacho, tá? Elas vão se formando e vão aumentando lá pra baixo aqui daquela barragem grande que eu filmei no outro vídeo aí, ela forma aquela barragem lá e de lá formam o rio, né? Ó, tá vendo, ó, a nascente, ela brota da pedra aqui, ó, tá? Bacana, pessoal, muito bacana, show de bola, tá? Show de bola mesmo. Só o barulho da natureza. Tá bom o banho? Tá bom o banho? Ó, água geladinha, né? Apesar do sol que saiu hoje, ou que estava aquela chuva toda que eu filmei, a água tá aqui, é gelada, pessoal, muito gelada, aqui tem umas piabazinhas, não dá pra ver não, porque a água tá meio abarrenta, tem uns peixinhos aqui, não dá pra ver não, tem uns cará, tem uns caboges aí, tem uns piabas, ó, aqui a água brotando, tá? Aqui é uns milhos, é de milho, passou ali um pré-á ali, é um espécie de um animal aí, né? Passou correndo ali, não deu pra pegar ele não, tem muita cigarra cantando aqui. É bom cedinho o cara filmar, porque tem muito pássaro pulando aqui, tisinho, rolinha, mas a gente já veio meio tarde, por causa de vestir agora há pouco, né? Aqui estava nublado hoje de manhã. Mas é isso aí, pessoal, tá? Muito obrigado. Aqui tem a cabana ali, ó, em cima ali, ó, não sei se dá pra pegar ali, tem uma cabanazinha ali, tá? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, pessoal, fica com Deus, esquece de deixar o seu like se gostou, compartilha aí pra galera ver e vê muita novidade por aí, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado.